E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu tô aqui no canal da Ana Costa Me convidou e eu tô aqui com o maior prazer, uma honra estar aqui com ela Eu vou ensinar vocês a fazerem uma super receita de um pãozinho pra Natal Show de bola Pra quem não me conhece, eu sou o Flávio Conhecido como o chefe Flávio Duarte Eu participei de um programa de um reality de confeitaria Então me deixou um pouco assim, mais conhecido Mas eu sou formado em gastronomia Então assim, tem toda uma base por trás, tá? Se por acaso a gente tiver alguma dúvida depois sobre o Tratos Kids também Pode perguntar, que a gente tenta resolver qualquer coisa, tá certo? Já tô na confeitaria há bastante tempo Trabalho hoje, principalmente com aulas Então a gente tá todo o Brasil aí Então por favor, se por acaso tiver algum interesse fazer alguma coisa Seja onde for, a Mapá, Pará, sei lá Pode ligar que eu tô lá, firme e forte, tá certo? Então você vai vir comigo agora e vai aprender essa super receita Facinho de fazer Dá pra ganhar um dinheirinho Então assim, no final, se você quiser fazer pra vender Também é uma super alternativa Não quer fazer pra vender? Quer fazer pra família? Fica tranquilo Show de bola É fácil, fácil, fácil Tá certo? Então vem comigo agora e acompanha esse passo a passo Nessa receitinha, ó Show! Então vamos começar essa belezura? Olha só Vou dar várias dicas pra você Então fiquem muito atentos É... Pra no final você ter um resultado fantástico, tá? Se você já gosta de panificação, você vai amar a partir de agora Primeira coisa Vamos começar sempre com o fermento, tá bom? Então eu vou pegar esse fermento aqui Que é o fresco, um biológico fresco Vou colocar já num bolzinho E vou colocar o que aqui? Açúcar, tá? Você joga aqui açúcar Ele vai dar uma derretida Você vai perceber que A gente faz isso, ó E ele vai derreter esse fermentozinho aqui no açúcar, tá? Esse processo aqui pode demorar uns 30 segundinhos, um minutinho Eu gosto sempre de fazer dessa forma Se você... Se a gente fosse fazer uma massa que tivesse muita gordura Eu ia fazer uma esponja Não é esse caso Nós vamos fazer aqui uma panificação De uma coisa que a gente chama de método direto Onde vão todos os ingredientes juntos No começo da produção, tá bom? Então eu venho aqui, ó Misturo aqui o meu fermentozinho E aí eu vou chegar aqui com o que agora? Vou chegar aqui com o leite Vamos desmitificar uma coisa Toda vez que você for fazer panificação Tem muita receita antiga que tá escrito lá Use o leite morno, certo? Certo Nessas receitinhas Mas você não vai fazer dessa forma A gente não usa nada quente nas massas, tá? Quanto menor a temperatura Pra gente trabalhar a massa Melhor vai ficar A gente vai desenvolver um glúten super bonito Vai ficar elástica a massa Super, super, super Então assim Leite em temperatura ambiente Ou até leite gelado Se você estiver em um lugar muito quente Nada de leite... É... Morno Leite mega quente, tá bom? Ó, pode ver aqui que o fermento já tá Ficando bem molhadinho Tá? Ele derrete mesmo Vira uma caldinha Não precisa esperar Até o fim do processo Já vem aqui e já joga o leite, tá? Então vamos lá O leite Então fermento Açúcar Leite Mexo mais um pouquinho O que que eu preciso aqui agora? O resto dos ingredientes Menos Menos Anota isso aí Isso é a coisa mais importante aqui da massa toda Menos a gordura e o sal Tá? Então a gente vai fazer assim Vem aqui Farinha de trigo Toda de uma vez Também não tem erro Os ovos Cuidado Quando você estiver fazendo algum tipo de pão De rosca O que for Que for muitos ovos Porque a gema do ovo é gordura Então fique sempre atento nisso, tá? Tô fazendo Ah, eu tô super light Vou fazer um pão hoje Que não tem gordura Eu uso 45 gemas É... Só tem gordura no seu pão, né? Então fique atento com isso A gente precisa até de uma esponjinha antes Não é o caso dessa massa, tá? Dois ovos E vamos bater O que que eu não coloquei nesse momento? Nem o sal Tá? Ele vai interferir diretamente aqui no fermento Eu não quero isso nesse momento E nem a manteiga, tá? Que no caso aqui é a minha gordura Então eu vou bater do jeito que tá aqui agora, tá? Uns 5 minutinhos Pra deixar isso daqui bem homogêneo Olha só que vai ficar Então olha só que tá prontinho Do jeito que eu falei pra vocês Olha só como é que essa massa fica Deixa eu poder pegar aqui Ó, ela tá já bem macia Tá bem homogênea O que que eu vou colocar aqui agora? Vou colocar aqui Olha quem tá chegando aqui Ah, vim de saber se essa pessoa sabe fazer pão mesmo E aí? Tudo bem, Guinha? Ó, acho que você vai precisar disso Vou precisar dessa forma maravilhosa Acho que você vai precisar disso Vou precisar de um rolo Tá vendo, gente? Isso aqui é um rolinho ou um rolão? É um rolão, né? É um rolão Ana, olha só Que eu tava explicando pro pessoal Que eu coloquei todos os ingredientes aqui Menos a gordura e o sal Ah, é? É Por quê? Primeiro porque assim O sal, ele vai interferir no fermento Então eu quero que o fermento aja aqui de uma forma rápida E se a gente jogar o sal no começo do processo Ele vai matar esse fermentozinho, tá? Então aqui, ó Coloquei tudo menos o sal e a gordura E a gordura, por quê? Eu quero que desenvolva um glúten lindo Que a massa fique bem elástica, certo? Quando a gente coloca a gordura no começo do processo É como se eu fizesse uma proteção no trigo Então fica mais difícil desenvolver esse glúten Então, agora, já tá tudo bem misturado E eu já não tenho mais esse problema Eu vou entrar com a gordura E eu não vou ter esse tipo de encapsulização Encapsula... Encapsulação? Como que eu falo essa palavra, gente? Cápsula... Encapsulação? Não sei Fala aí pra gente como que eu digo certo Eu não sei falar essa palavra Fazer uma cápsula Ó O povo vai fazer um meme Entendeu falando isso? Sem meme Sem meme Ó Então eu venho aqui agora Penúltimo ingrediente sempre da panificação Sempre, sempre Não tem exceção O sal, tá? Como aqui Eu já tenho a massinha bem feitinha Eu já entro com o sal e com a gordura Tá bom? E é isso Sal, gordura Vamos bater agora isso aqui bastante Até desenvolver uma rejeição Que a gente fala que é desenvolver a rejeição de glúten A massa vai ficar bem elástica E aí a gente faz o recheio e assa E vai estar tudo certo O cara é bom mesmo Não é que eu acertei? Acertei Será? Depois você prova Eu deixo você provar É, você deixa Eu deixo Aí você fala se tá gostosa ou não Tudo bem? Tá bom Então eu vou só arrumar bagunça pra vocês Tá bom E eu vou bater isso aqui enquanto isso Tá bom? Vamos lá pessoal Acompanhando aqui então Até agora por uns 10 minutos Olha só pessoal Prontinho aqui Vou mostrar pra vocês como é que a massa vai ficar Tá bom? Olha só É uma massa que desgruda do bol da batedeira Olha isso Você começa a abrir Ela não racha Então a gente vai fazer agora o recheio Vou deixar ela distanciando um pouquinho Enquanto a gente faz o recheio Pode deixar ela aqui no bolzinho mesmo Não tem problema Só tome cuidado pra ela não ressecar Então não vou deixar Se for deixar ela muito tempo Pra você fazer algum outro tipo de preparo Cobre com um saco plástico Tá bom? Porque como tem muito amido A massa de pão principalmente ela resseca muito Tá bom? Então cuidado com isso Eu vou deixar aqui que a gente já vai usar E eu vou mostrar pra vocês como faz Como faz o recheio nessa russa Que fica deliciosa Vamos lá? Olha que coisa mais linda Gente, olha só Esse aqui é um tipo de recheio Que a gente pode fazer pra pão Pode fazer pra torta Pode fazer pra panetone Então uma dica que eu gosto de fazer Se você por acaso não quiser também É o que eu falei já algumas vezes Não coloca, tá? Por exemplo Não usa álcool pra cozinhar É só tirar, tá? Não vai fazer muita diferença não Eu gosto Vou dar essa dica aqui Anotem essa aí Vale a pena É pegar assim Tô usando aqui As frutinhas desidratadas Eu pego um pouco de rum Tá? Pode ser uns 50 gramas Ou 50 ml Se você Jogou usando ml Você joga aqui nas frutinhas E você pode fazer isso aqui Um dia antes inclusive Ou fazer vários dias antes E deixar isso aqui sempre Na hora de você usar Você já tem lá uma Vamos imaginar Uma conserva de frutinhas Com rum E com essência de panetone Eu vou colocar um pouquinho De essência de panetone aqui Porque eu acho que natal Tem tudo a ver Mas também é o tipo de coisa Que não vai fazer muita diferença Se você não colocar, tá? Vai ficar com cheirinho de panetone mais Um gostinho de rum Ou não Tá? Se quiser colocar isso tudo seco Beleza Dá pra colocar Então ó Misturei Deixo aqui agir um pouquinho Enquanto isso Pega as frutinhas Eu adoro Essas frutinhas de Essas frutinhas secas aqui De De panetone Dessa época Se deixar Eu como isso daqui Puro Eu jogo uma bola de sorvete aqui E já era Tá? Então esse aqui vai ser Nosso recheio Eu pego Esse coco Coloco num bowl maior Olha que fácil Com o açúcar Vou botar tudo esse açúcar Vai ficar bem docinho Como a massa não tem muito açúcar Então o que vai dar Essa diferença toda Vai ser realmente o recheio, tá? Ó Faço uma misturinha aqui E aqui é gosto do freguês Eu posso misturar tudo junto Como eu posso Posso colocar essa misturinha aqui Na massa aberta E jogar as frutas por cima O que você achar melhor Eu vou fazer uma coisa Que eu acho mais prática, tá? Vou jogar todas as Deixa eu ver se tem muito líquido aqui Não, não tem Ó Jogo tudo aqui Pra vocês verem Que no dia a dia A praticidade é isso, né? Misturo tudo, ó Coco Posso colocar Alguma coisa crocante Nozes Amêndoas também Que vai ficar muito bom Isso aqui Não Agora me fala Você não é jogar uma bunda de sorvete Aqui Aí, ó Bom Prontinho o nosso recheio Vou mostrar pra vocês agora Como rechear Como colocar isso aqui No meio da massa Depois a gente chama a Ana Pra experimentar Será que ela vai provar? Não sei Não sei Não sei A gente pode fazer uma enquete, tá? A gente chama várias pessoas Aqui por perto Todas elas comem E aí falam se gostaram ou não Me acompanha Vamos lá agora Parte final Confeiteiros e confeiteiras de plantão Olha que massa maravilhosa Que tá aqui Eu dei uma pulverizadinha Pulverizada mesmo Assim Eu dei uma pitadinha aqui de farinha Pra não grudar de jeito algum Aqui no meu seu papo Tá? Você pode abrir aonde Você quiser essa massinha O que você vai precisar aí agora? Um rolo todo mundo tem, né? Se não tiver, ó Usa aquela velha dica Da bobozinha Sabe? Pegar uma garrafa Tá? O importante é que você Abrir a sua massa Não precisa abrir ela muito fininha A gente vem aqui, ó Do meio pros lados Nossa, agora não grudou mesmo Tá bem soltinha E eu vou abrir aqui De uma forma retangular Tá bom? Então, ó Vou puxar aqui pra cima e pra baixo Com paciência Porque ela vai Dar uma enroladinha Ela volta, né? A massa bem elástica Ela volta Então você tem que ter paciência Vai abrindo Como se estivesse fazendo, sei lá Abrindo uma pizza Bom, próxima fase Massinha aqui bem aberta Não precisa ficar muito fina Porque senão depois ela racha Ela quebra com o recheio Então não precisa ter uma insicidade De fazer ela mega fina Como se fosse uma pizza Tá bom? Ela fica grossinha mesmo E eu vou mostrar agora Como que a gente faz Você vai pegar Um pincelzinho de silicone Ou uma espátula Que você tiver na sua casa Não precisa se preocupar com isso E dá uma lambuzada aqui, ó De manteiga, tá? Derrete a manteiga no micro-ondas mesmo Faz isso, ó Praticidade, né? Não vou ficar demorando muito tempo Nos processos, não Porque hoje em dia O tempo é tudo Mesmo você que tem bastante tempo em casa Não vai ficar perdendo tempo com isso, né? Esticando lá A manteiga na massa, ó Pronto É só pra dar uma Uma boa pincelada aqui nela inteira Só isso Pincel lindo esse, né? Vou roubar esse pincel da Ana Ó Venho aqui agora Com aquele recheio Que a gente já mostrou como faz E espalhe Bonitinho aqui todo, ó Tá? Espalha bem, né? Pela massa inteira Hum... Você não tem ideia como tá o cheiro disso Se fosse você, eu faria hoje ainda Então eu venho aqui Espalha bem Bem uniforme, né? Pra não ficar um pedaço com e um pedaço sem, ó Eita Que eu já quero comer isso, hein? Será que ela vai gostar, gente? Tô preocupado Pronto Como que a gente vai fechar Isso daqui agora? Isso é importante Você vai fechar como se fosse um rocambole Então, ó Vem aqui pelo lado Esse aqui tá mais retinho Eu vou deixar ele, então, pro outro lado Tanto faz, eu enrolar daqui pra lá Daqui pra lá Como de lá pra cá, tá? Vou enrolar assim, ó Puxa aqui as beiradas Ó, como se fosse um rocambolezinho, tá? Vai fechando todos os lados Ó Eita Bonito Ó, me esquece aí Depois de fazer Marcar a gente nas redes sociais Quero ver Quem é que vai fazer Vai me marcar Eu reposto, tá? Vou falar pra Ana fazer a mesma coisa Repostar Olha que bonito Pronto Uma cobrinha Fecha aqui bem as pontas Colocar todo o recheio Tá aqui Não quero perder nada de recheio Coloca tudo aqui Fecha bem a pontinha Fecha bem a pontinha Vai usar aqui uma forma Que tem um fundo Um buraco, né? A gente chama de forma de buraco Que tem esse vazado Se não quiser também pode usar É... Sem forma Só juntar e colocar pra assar Mas daí, às vezes, o buraco não fica muito claro Agora, uma dica pra quem quer fazer Sabe aquele face venda? Quer ganhar um pouquinho de dinheiro com isso? Faz assim, ó Coloca em forminhas menores E elas são forneáveis Aí, quando ela cresceu Que a gente fizer a decoração e tudo mais Você já vende pro seu cliente assim mesmo Então, tem tantas formas bonitas Que dá pra usar Coloridas Tá bom? Isso aqui é uma dica Fica aí pra você Quem quiser fazer de uma forma diferente Quer fazer pra família? Pra Natal? A mais indicada Acho que é essa Pego a forminha aqui Pego aqui as minhas pontas Cuidado pra não quebrar nessa hora Embora a massa tá firme E coloco aqui Forro ela todinha Deixa eu colocar mais pra cá Forro ela aqui Junto bem as pontinhas Tá? Junta bem É importante juntar as pontas Pra não ficar Com muita diferença Porque ela vai crescer Tá bom? O que que eu preciso agora, Flávio? Agora é simples A gente deixa isso daqui Quietinho num cantinho Ele dobra de volume Ele tem que Que a gente chama de fermentar Tá? Então ele dobra de volume Quando ele dobrar de volume A gente vai levar num forno Pré-aquecido A 180 graus Por aproximadamente meia hora Tá bom Só isso não é fácil Então eu vou deixar aqui crescendo Vou mostrar depois É... Como ela ficou Antes de colocar no forno E depois já mostro Uma assada E a gente corta e experimenta Quer dizer Chefe Anacosta experimenta, né? Então agora é só aguardar Olha Aqui como eu falei pra vocês A massa já foi fermentada Então ela tem que dobrar de tamanho Antes da gente colocar pro assado É só isso, tá? Dobrou de tamanho Tá prontinho pra colocar no forno Não se preocupe com o tempo Não adianta eu falar pra você Que isso aqui vai dobrar em tamanho Em meia hora Em uma hora Em quinze minutos Vai depender muito da região que você tá Se for numa região quente Isso aqui vai crescer rapidinho Em quinze, vinte minutos E já dobrou de tamanho Se for muito fria Você precisa deixar ela quietinha Dentro do forno Sem estar ligado Obviamente E aí ela vai também Ficar quietinha Depois de uma hora Uma hora e meia Ela cresce Tem gente que coloca até um cobertorzinho Aqui em cima Pra ela Ficar quietinha E ficar mais quentinha Tá bom? Então é isso Vamos colocar no forno agora E ver se dá certo Ou não Pessoal Tudo pronto agora pra decoração Tô aqui com a Ana Costa Que vai falar pra mim se tá bom Se não tá bom Ana O que você acha? Tá bonito pelo menos E o perfume A gente vai chegar nessa tecnologia Né? Eles teriam perfume Eu acho que tá em breve isso aí Eu acho Aí vai ser complicado Porque vai ter gente mordendo o celular É nada Ó Só te interrompendo Um segundo Olha isso daqui Eu vou Vou fazer uma decoraçãozinha aqui Com o fondant E aqui a gente vai colocar um saborzinho Nele, né? O que que você gosta? Normalmente quando você faz Você usa o que? Eu gosto de colocar suco de limão Porque o fondant ele é bem doce Então esse suquinho de limão Dá uma quebrada Suco de laranja Você pode colocar também Dependendo da sua receita Se for um bom Mais amargo Mais cítrico Você pode colocar uma bebida alcoólica Se você preferir Você vai colocando, gente Será que rola com rumos? Pra Natal? Super rola A gente podia tentar fazer alguma coisa Com rumo, qualquer hora Assim, bem Eu sou o louco da bebida alcoólica Você sabe Aquelas que eu não bebo Mas eu adoro pôr uma bebida Na comida, no doce Tem uma amiga nossa Uma confeiteira amiga nossa A Gigi Quando ela viaja Eu meio imploro ela Sabe? Gigi traz aqueles licores A Gigi viu fazendo os contrabando Pra mim é favorito Pra ele Pra mim é licor Porque Gigi é a nossa Aero confeiteira Aero confeiteira Ó Vou colocar Não vou deixar aqui muito Nem muito fino Nem muito grosso, né? A Ana é campeã do fondant Gente, ó Tá bom, eu acho O que você acha? Deixaria mais fluido? Tá bom Eu acho Tá bom Quando vocês forem fazer isso, gente A dica aqui Já entrando na receita da pessoa É Quando você levanta o fondant Ele só não pode ficar transparente Porque como o pão dele É muito fofinho E se você faz isso também Num bolo A massa absorve Então ele tem que estar Numa textura Como essa Ó Tem coraçãozinha básica Se você não tem isso daqui Não conhece Na sua casa Se é na sua região A suquinha de confeiteiro aqui Vai dar todo um charme Não, desigual Nós vamos fazer aqui Uma bem bonitinha Bem caprichada Vou despejar ele aqui Assim, ó Eita Eita Mal suspensa Não precisa estar perfeito Depende do que você quer formar Você quer fazer um drip, né Às vezes tem gente que gosta De fazer um drip Tem gente que gosta De fazer só uma correntinha Vou tentar fazer alguma coisa Aqui pra ficar Eu acho que ele vai assentando É Mas tem gente que gosta Que escorre, né Aí você faz assim, ó Vem assim Alguns pontos E faz umas Umas Como que eu falo aqui Junta um pouquinho mais, né Pra ele escorrer de uma forma Mais bonita, assim Mais homogênea Só não pode também Se deixar ele esfriar E jogar por cima Senão vai ficar uma coisa horrorosa Acho que tá bom, sim Viu? Tipo esse aí que já tá endurecendo É Se endurecer, né O que que vai acontecer? Eu vou ficar com uma camada Em cima de outra E não vai ser legal O que que é bom? Nessa hora que ele ainda tá É assim, úmido Que ainda tá meio fluido A gente brinca com o que A gente vai colocar em cima Então Aqui, ó Eu gosto de Tá vendo? Já até endureceu Endureceu um pouquinho Vou colocar um pouquinho aqui De amêndoa Laminada Que eu acho que tem Cara de Natal Me ajuda aqui na cerejinha? Dá uma crocância, né E aí a gente pode Pôr umas frutinhas Também não precisa Despejar de qualquer jeito Pode pôr só Em alguns pontos Pra não ficar Parecendo que foi jogado, né Você tem toque Dessas coisas De decoração? Um pouquinho É Capricórnio, né amor? Ah, é Tinha até esquecido desse lado Capricórnio tem esse lado Ó, macio ele tá, hein Macio tá, Brasil E fazer uma fatia Com a cerejinha Aqui pra você Gosta de cereja? Eu gosto Olha como a massa Fica parecendo Uma massa Lembra muito Panetone, né? Uhum Tô ocupado Então aqui finalizando Essa linda receita De Natal Vocês viram que a Ana gostou Então foi aprovado, né? Queria desejar pra vocês Um super feliz Natal Gostaria que vocês Fizessem Tentassem reproduzir a receita Se quiserem Ver mais receitas Pode seguir aí O Flávio Duarte Tá tanto no Facebook Como no Instagram No Spaco Sigam O canal da Chefiana Costa Que tem receitas Maravilhosas Lá vale muito a pena Tá bom? E deixem sua mensagenzinha lá Se você gostou Se você não gostou O que você achou Da receita Tá, é uma receita Que tem um custo baixo Isso daqui pra você fazer Ela vai sair por volta De uns 20 reais Dá pra você vender Pelo menos Uns 45 reais Pra Natal Porque ela fica pesada Tá, vai vender aqui Um quilo e duzentos Aproximadamente Né E Não precisa usar Esse tipo de decoração Como eu falei Se jogar um açúcar Aqui de confeiteiro Já tá bem legal Já tá bem bonito Pra vender Depois de assado Isso daqui Bem embaladinho Também Você vai poder Sei lá Vai durar aproximadamente Uma semana É claro que Quanto mais fresco Gente, melhor Tá Se eu Tá comendo isso aqui Hoje Ela tem um sabor Super bom Super gostoso Daqui uma semana Mesmo bem embalado Ela vai estar mais ressecada Então procurem Sempre trabalhar Com produtos frescos Trabalhar com Com a produção Diária Se puder Porque isso aí Vai valorizar muito O seu trabalho Tá bom Então ó Sucesso Continue aí Então seguindo Tanto Flávio Duarte Como a chefe Ana Costa E eu espero vocês Espero que a Ana Me convide em breve Pra gente fazer mais coisas Tá bom Então ó Fiquem com Deus Beijos a vocês Tchau 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 Tchau